Na nossa aula de hoje, eu vou usar dois rolos de fio Charme, tá? Da Círculo, 396 metros, eu 100% algodão. A minha cor é a 7684, é um beijezinho bem clarinho. Vou usar para trabalhar com esse fio a agulha Círculo Soft 2.5 milímetros. Eu gosto de trabalhar com essa espessura de fio ou com a 2.0 ou a 2.5. Eu achei bem confortável trabalhar também com a 2.5, tá? Você encontra todos esses materiais que eu cito aqui no vídeo no Armarinho São José. É só clicar aqui neste link, você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Vamos começar nosso trabalho fazendo 96 correntinhas. Eu vou fazer as 96 correntinhas e já volto. Fiz as minhas 96 correntinhas. Agora, nós vamos fazer mais três correntinhas para subir, que significa um ponto alto. Na quarta correntinha a contar da agulha, vamos fazer mais três pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas que subimos. Vamos pular um, dois, no terceiro, na terceira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha ao lado, faço mais um ponto alto. Vai ficar desta forma. Pulo duas correntinhas novamente, na terceira correntinha, vamos fazer no mesmo intervalinho, três pontos altos. Na próxima correntinha ao lado, faço mais três pontos altos novamente. Pulo duas correntinhas de base, na terceira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha ao lado, também vamos fazer um ponto alto. Pulo duas correntinhas, novamente, vamos fazer a mesma repetição. Repetição, três pontos altos no mesmo intervalinho. Na correntinha ao lado, faço mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Vamos fazer essa repetição até chegarmos no final da nossa carreira. Sempre fazendo dois pontos altos, pulo duas correntinhas, na terceira correntinha, coloco três pontos altos. Na correntinha ao lado, coloco mais três pontos altos. Sempre alternando desta forma. Vamos fazer até chegarmos aqui no final, e no final, vamos fazer a mesma repetição dos quatro pontos altos, como fizemos aqui no início, e já voltamos. Pronto, meninas, terminei a carreira. Agora, nós vamos virar o trabalho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Ó, como é sempre repetição, eu vou sempre ensinar pra vocês o comecinho, aí vocês vão seguir a carreira fazendo a mesma repetição, e o final, vocês vão terminar igualzinho ao começo, porque às vezes o começo é um pouquinho diferente dos restantes do ponto. Então, sempre vou ensinar aqui o começo pra vocês, como vai o restante dos pontos, e aí, vocês terminam a carreira pra gente se encontrar, então, na próxima carreira, pra ficar mais fácil, tá? Subi três correntinhas, subo mais uma correntinha, tá? E aí, eu venho aqui, ó, nos dois próximos pontos altos, eu pulo aqui os quatro pontos altos a seguir, venho pros dois pontos altos. No primeiro ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto alto ao lado, faço mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Ó, eu tô intercalando, ó, por exemplo, aqui tenho seis pontos altos, agora eu fiz eles aqui em cima dos dois pontos altos. Agora, eu vou fazer esses dois pontos altos aqui em cima desse próximo seis pontos altos, ó. Eu pulo um, dois, venho no terceiro ponto aqui dos seis pontos altos a seguir, faço um ponto alto. No ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Fiz os dois pontos altos, tá? Laçada na agulha, venho pros dois próximos pontos altos, ó. No primeiro ponto alto, faço três pontos altos. Sempre intercalando, ó. No segundo ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho também. Ficamos, então, com seis pontos altos. Três pontos altos no primeiro ponto alto e três pontos altos no segundo ponto alto. Aqui, a seguir, eu já tenho seis pontos altos aqui, ó. Eu venho no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, que é o ponto seguinte, faço mais um ponto alto. Assim, nós vamos fazendo essa repetição, pessoal, até chegar aqui no final da carreira. E no final da carreira, depois que eu fizer aqui, ó, os seis pontos altos, eu já venho pro último ponto alto e faço um ponto alto igual aqui no início, ó. Aliás, uma correntinha e um ponto alto, né, aqui no final. Não pode esquecer, tá bom? Igual, começamos aqui, vamos terminar no final. E no decorrer da carreira, vamos fazer essa mesma repetição que acabamos de fazer. Pronto, terminei minha carreira. Agora, nós vamos subir... Uma, duas, três correntinhas. E aqui, onde eu fiz uma correntinha, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Agora, eu tenho aqui os seis pontos altos, ó. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. E no quarto ponto ao lado, faço um ponto alto. Ó, sempre a mesma repetição, tá? Só que vai mudar, às vezes, aqui no início e no final. Aliás, no final é igual também o início. Não vai mudar nada, perdão. Tá? Só na outra parte das pernas, que aí muda um pouco no início e no final da carreira. Mas, no meio da carreira, sempre vai ser assim. Intercalando, ó, dois pontos altos. Aí, eu venho aqui no próximo ponto alto, faço três pontos altos, ó. Dos dois pontos altos aqui a seguir. No ponto alto ao lado, vamos fazer três pontos altos também. Essa linha é muito macia de ser trabalhada, gente. Vale muito a pena. Até estou usando mais ela do que a Anne ultimamente. Mas, eu gosto da Anne também. Mas, aqui, pra fazer vestuário, eu tô gostando bastante, viu, da charme. Pulo os dois pontos no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. Vamos fazer dessa forma, pessoal, até o final da carreira. E no final da carreira, nós vamos fazer igual o início, tá? Não vamos esquecer. Tá? Vamos fazer os três pontos altos no final também. Pronto, terminei a terceira carreira. Agora, vamos virar o trabalho. Subo três correntinhas. E aqui, no primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto. Pulo aqui esses dois pontos altos, venho aqui pros dois pontos altos seguintes. No primeiro ponto alto, vamos fazer três pontos altos. No segundo ponto alto, vamos fazer mais três pontos altos. Agora, venho aqui pros seis próximos pontos altos, ó. Ponto um, dois, no terceiro faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E aí, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição, ó. Sempre intercalando seis pontos altos aqui, ó. Três pontos altos em cada ponto alto aqui dos dois pontos altos. E onde eu fiz os seis pontos altos, eu venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. E assim, seguimos por toda a carreira, até chegarmos aqui no final, ó. Que vai ser igualzinho aqui o início. Fizemos dois pontos altos no início. Vamos fazer também os dois pontos altos aqui no final. Pronto, meninas. Terminei mais uma carreira. Já fizemos quatro carreiras. Agora, nós vamos para a quinta carreira. Vira o trabalho. Terminei aqui, ó, com os dois pontos altos, a carreira anterior, como no início, tá? Agora, a gente vira o trabalho. Vamos subir três correntinhas, que significam um ponto alto. Aqui, ao lado, eu tenho outro ponto alto antes de chegar nos seis pontos altos. Nele, vamos trabalhar três pontos altos. No mesmo intervalinho. Comecinha sempre diferente dos outros pontos, tá? Assim, eu vou fazer no final também a mesma forma. Agora, o restante dos pontos vai ser sempre a repetição. Pulo aqui os dois pontos altos dos seis pontos altos, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, no ponto ao lado, faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui pros próximos dois pontos altos. No primeiro ponto, faço três pontos altos. No próximo ponto alto ao lado dos dois pontos altos, vamos fazer novamente três pontos altos. Bem simples, né? E eu achei tão bacana esse ponto, dá até pra fazer blusinhas também, ó, top, combinando depois com shortinhos, vai ficar bem legal. Pulo aqui os dois próximos pontos altos dos seis pontos altos, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, faço um ponto alto. Vamos fazer a repetição por toda a extensão da carreira. Lembrando que no final, nós vamos fazer aqui, ó, nos dois pontos altos, nós vamos fazer igualzinho aqui no início do trabalho. Pronto, terminei a quinta carreira. E agora, nós vamos para a sexta carreira. Vamos subir três correntinhas. No próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Laçada na agulha, pulo esses dois pontos altos, venho aqui, ó, pros dois pontos altos juntos, ó, no primeiro ponto alto, faço os três pontos altos. No próximo ponto alto, faço os três pontos altos. Novamente, no mesmo intervalinho. Passo para os seis pontos altos, venho no primeiro, segundo, terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, ponto ao lado, faço um ponto alto. Sigo fazendo essa mesma repetição por toda a extensão do trabalho, até chegarmos no final. E no final, nós vamos fazer igual ao início, tá? Dois pontos altos aqui no início da carreira. Pronto, meninas. Agora, nós vamos virar o trabalho. Nós vamos para a sétima carreira. Sétima carreira, subo três correntinhas, no ponto alto ao lado, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Agora, aqui, tem os próximos seis pontos altos. Pulo dois pontos altos, no terceiro faço um ponto alto, e no quarto faço um ponto alto. Agora, logo a seguir, temos os dois pontos altos, ó. No primeiro ponto alto, faço os três pontos altos no mesmo intervalinho. No ponto alto ao lado, faço mais três pontos altos. Assim, nós vamos seguir a repetição até o final da carreira. Porque aqui, ó, a gente sempre vai alternando. Então, não tem muito o que explicar pra o vídeo não ficar tão longo. É só vocês fazerem agora toda a carreira. E no final, vamos fazer os três pontos altos e mais um ponto alto, ó. Tá? É só seguir, então, a repetição. Terminar o final como aqui no início. E já voltamos, então, pra irmos pra oitava carreira. Pronto, meninas, terminei a minha carreira. Agora, vamos para a oitava carreira. Viro o trabalho, subo três correntinhas, e no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Pulo os dois próximos pontos altos. Vamos aqui pros dois pontos altos juntos, ó. No primeiro ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho, ó. No segundo ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Já venho pro grupinho de seis pontos altos, venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. Já pulo pros dois próximos pontos altos, e sigo fazendo a mesma repetição, ó. No primeiro ponto alto, três pontos altos. No segundo, três pontos altos. Aí, pulo pros seis pontos altos. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. Sigo assim, fazendo toda a carreira com a mesma repetição. E só no final da carreira que vamos fazer os dois pontos altos, igual fizemos aqui no início, tá bom? Vamos, então, terminar a nossa carreira, e já voltamos pra nona carreira. Pronto, meninas, terminei a oitava carreira. Agora, vamos para a nona carreira. Na nona carreira, nós iremos fazer três correntinhas. E no próximo ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Venho para os seis próximos pontos altos. No terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, faço um ponto alto. Agora, venho para os próximos dois pontos altos juntos. No primeiro ponto alto, faço três pontos altos. No segundo ponto alto, também faço os três pontos altos. Aí, já chegamos novamente nos seis pontos altos. Vamos fazer os dois pontos altos aqui, ó. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto. Vamos seguir a mesma repetição. Olha só como tá ficando as carreiras, ó. Sempre intercalando os pontos. E no final da carreira, vamos fazer aqui igual o início, ó. Tá? E aí, já vamos finalizar a carreira e subir pra décima carreira. Pronto. Terminei a nona carreira. Agora, nós vamos para a décima carreira. Viro o trabalho. Subo três correntinhas. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Agora, eu pulo aqui os dois próximos pontos altos. Venho aqui pros dois pontos altos juntos. No primeiro ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto alto, faço também três pontos altos no mesmo intervalinho. Agora, eu venho nos seis pontos altos. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto ao lado, faço um ponto alto. Assim, vamos seguir nessa repetição até o final da carreira. E no final, iremos terminar com dois pontos altos, igual aqui no início. Vamos para a décima primeira carreira. Viro o trabalho. Subo três correntinhas. E aqui no próximo ponto alto, vamos fazer quatro pontos altos no mesmo intervalinho. Venho aqui nos próximos seis pontos altos. No terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. Nos dois pontos altos a seguir, no primeiro, faço três pontos altos. Aqui é sempre a mesma repetição, pessoal. Então, eu só vou ensinar o comecinho mesmo, porque aí vocês seguem fazendo a repetição, tá? Aí, eu sigo agora fazendo toda a carreira. Quando chegar no final, vou fazer igual o início aqui do trabalho. Vamos para a décima segunda carreira. Viro o trabalho. Subo três correntinhas. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Fiz três pontos altos, contando com as três correntinhas que subimos. Um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Agora, venho com os dois pontos altos trabalhados juntos. No primeiro ponto alto, faço os três pontos altos, seguindo a mesma repetição. No segundo ponto alto, faço três pontos altos novamente. Chegamos nos seis pontos altos a seguir, venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. Assim, nós vamos seguir a mesma repetição de sempre, por toda a extensão da carreira. E no final, nós vamos fazer essa mesma repetição de três pontos altos aqui, igual no início, vamos fazer no final. E aí, já voltamos pra próxima carreira. Pronto, terminei a décima segunda carreira, agora nós vamos pra décima terceira carreira. Vamos virar o trabalho. Subo três correntinhas aqui no primeiro ponto alto, faço mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Vou para o próximo ponto alto, terceiro ponto alto, ao lado, e faço três pontos altos também no mesmo intervalinho. Agora, aqui, já tenho seis pontos altos. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, faço um ponto alto. Venho pros próximos dois pontos altos, no primeiro ponto alto, faço os três pontos altos no mesmo intervalinho. Assim, vamos fazendo a mesma repetição por toda a extensão da carreira, sendo que no final, nós vamos fazer essa mesma repetição aqui, igual fizemos aqui no início. Vamos terminar a carreira e já voltamos, então, para a décima quarta carreira. Pronto, terminei a carreira, agora nós vamos para a décima quinta carreira. Viro o trabalho, subo três correntinhas. No mesmo intervalinho, primeiro ponto alto, vamos fazer mais dois pontos altos. No segundo ponto alto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Puro o restante dos pontos, venho aqui pros seis pontos altos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Aliás, pulo só um ponto alto, porque aí, depois desse único ponto alto, já são seis pontos altos. Então, ponto um, dois, três, no terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. Vou para os próximos dois pontos altos juntos. Primeiro ponto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto alto, também faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Vamos seguir a mesma repetição, tá? Até o final da nossa carreira, sendo que no final, nós vamos trabalhar igual essa carreira, tá? No final da carreira, nós vamos trabalhar igual essa carreira. Na próxima carreira, já vai ter mudanças, tá bom? Que é a décima sexta carreira, aí, a gente já vai trabalhar diferente. Mas, essa carreira, a gente vai fazer o final igualzinho o início, e o restante dos pontos, sempre a mesma repetição até o final da nossa carreira. Meninas, terminei a décima quinta carreira. E agora, a décima sexta, eu preciso explicar pra vocês como é que vai funcionar. Eu já fiz a outra parte dos shorts, por quê? Porque as duas partes são totalmente iguais. Só que, a partir da décima sexta carreira, o que eu fiz deste lado, no shorts, eu vou fazer do outro lado, porque vai ser invertido. E o que eu fiz neste lado, eu vou fazer do outro lado, tá? Uma parte eu faço normal, e a outra invertida. Então, o que eu fizer agora, nesta parte, na outra parte, a partir da décima sexta carreira, vocês vão fazer ao inverso. O que você fez aqui, você vai começar por este lado, e o que você fez aqui, vai terminar do outro. Ou seja, então, até a décima sexta carreira, a décima quinta, nós vamos fazer a mesma repetição nas duas testes, tá ok? Aqui, eu terminei a décima quinta carreira, eu vou arrematar o meu fio. Na outra peça que eu vou fazer, eu não vou arrematar o fio. Eu vou continuar aqui, continuar aqui. Vou explicar agora. Vou arrematar o fio, vocês vão entender. E vou colocar, aí, eu venho pra cá, coloco o fio do avesso. Porque assim, eu tô trabalhando, eu trabalhei a última carreira deste lado. Então, vamos fazer de conta, que eu vou trabalhar do outro, então. E eu vou virar... O fio, peraí, eu terminei aqui, né, gente? Então, eu vou colocar aqui. Já ia errando o lado, ó. Eu arrematei aqui, então, eu vou colocar o fio do outro lado. Coloco aqui no primeiro ponto. Insiro o fio. E dou um nó. Então, dou um nó aqui no meu fio, no último ponto alto aqui, ó. E vamos fazer ao todo 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. A contar da agulha, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis correntes. Dou uma laçada na agulha. E na sexta correntinha, vamos fazer três pontos altos no mesmo intervalinho. Pulo duas correntinhas de base, na terceira, faço um ponto alto. Na correntinha ao lado, faço um ponto alto. Pulo dois pontos de base, na terceira correntinha, faço três pontos altos na mesma correntinha. Aqui, a gente já tá fazendo o cavalo dos shorts, tá? Na próxima correntinha, faço três pontos altos, também no mesmo intervalinho. Agora, aqui, eu já vim de encontro com os seis pontos altos, ó. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Já seguimos aqui, fazendo a mesma repetição. Venho aqui pros dois próximos pontos altos. No primeiro ponto alto, faço três pontos altos. No próximo ponto alto, faço... Também, três pontos altos. Vamos seguir assim, trabalhando até o final da carreira. Deixando aqui esses últimos pontos, pois aqui tem um diferencial que eu já volto pra vocês. Esse diferencial, na outra peça, vocês têm que tá fazendo deste lado. Pronto. E essa que estamos fazendo agora, aqui no final, entenderam? É ao contrário, só da décima sexta em diante. O restante da primeira décima quinta é igualzinho uma peça com a outra. Só da décima sexta que a gente vai trocar aqui os lados. Vamos terminar a carreira e já volto lá no finalzinho com vocês. Pronto, meninas. Cheguei aqui no final da mesma carreira, que eu vou ensinar aqui o final pra vocês. Olha, eu já terminei de acabar com um novelo, tá? Mas eu fiz a outra parte dos shorts igual a essa. E aqui no meio dessa carreira, eu tive que trocar o fio, porque acabou, tá? Emendar, na realidade. Então, ele vai, assim, um novelo e meio por aí pra fazer essa peça, tá bom? Eu tô falando logo pra já adiantar aí pra vocês, que eu já troquei esse fio. Agora, aqui, ó, no finalzinho, o que nós vamos fazer? Eu vou pular esses dois próximos pontos. Eu fiz aqui os seis pontos, né, ó, normal, dos dois pontos aqui juntos. Aqui à frente, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, tá? Eu vou pular os dois primeiros pontos. No terceiro, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu vou dar uma laçada na agulha, insiro a laçada, tiro duas e deixo duas na agulha. Dou outra laçada, venho no último ponto, tiro duas laçadas, ficaram três. Agora, tiro todas de uma vez, tá? Eu fiz dois pontos altos juntos, tá? Aqui nessa carreira. Vamos virar nosso trabalho. Agora, vamos pra décima, sétima carreira. Eu venho aqui pro segundo ponto, ó, porque aqui tem um ponto, um espacinho que ficou dos dois pontos altos juntos. Eu ignoro ele, vou pro segundo, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, tá? E no próximo ponto, vamos fazer três pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Bem simples, tá? Bem facinho. A gente tem que fazer as diminuições pra dar tudo certo. Vem aqui nos seis próximos pontos altos, venho no terceiro, faço um ponto alto. Aí, aqui a gente já vai continuar a repetição novamente dos nossos pontos, ó. Aí, vou lá nos dois pontos altos juntos. No primeiro ponto, faço os três pontos altos no mesmo intervalinho. Gente, eu quero ver os shorts de vocês prontos, hein? Manda em foto, eu quero ver aí, criatividade rolar solta. Ó, depois vocês podem fazer forro nesse short, se vocês quiserem, tá? Mas, ele é um short bem versátil. O cos nós vamos fazer de crochê, mas você pode fazer de tecido, combinando com o do forro. Pode fazer o puxadorzinho também da cintura de tecido, junto com o cos. Gente, fica bem bonito, bem interessantíssimo esses shorts. Dá pra compor vários looks. Se você quiser colocar com salto, rasteirinha, chinelinho na praia, com tênis, usar uma regatinha com esses shorts. Nossa, gente, dá pra fazer vários looks com esse estilo de shorts, tá ok? Então, aqui, ó, nós vamos seguir fazendo a mesma repetição dos pontos até o final da carreira. No final da carreira, eu volto com vocês aqui no último ponto, porque aqui tem um diferencial, já não é igual o início dessa carreira, não é igual o final dessa aqui, tá bom? Já é diferente. Então, eu vou terminar aqui a carreira e volto no final dela com vocês. Pronto, meninas, cheguei aqui no final, e aqui no final é um pouco diferente, como eu falei pra vocês. Eu pulo um ponto, no segundo faço um ponto alto, logo após de fazer os seis pontos altos, tá? No mesmo intervalinho, eu faço mais um ponto alto. Aqui no último ponto alto, que foram as três correntinhas que subimos, vou fazer três pontos altos no mesmo intervalinho. Daqui, já vamos virar o trabalho pra próxima carreira. Subo três correntinhas, venho aqui nos próximos dois pontos altos, pulando os próximos dois, venho os dois pontos altos juntos. No primeiro ponto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo, faço também três pontos altos no mesmo intervalinho. Já chegamos aqui nos seis pontos altos, venho no terceiro, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E assim, continuamos até o final da carreira. E no final da carreira, ainda volto com vocês, porque também é diferente agora, tanto no início, quanto no final. Pronto, terminei o final da carreira. Aqui, ó, com seis pontos altos. Pronto, aí, ficaram aqui, então, pra trás, pra terminar quatro pontos altos. Pulo dois pontos no terceiro ponto, faço um ponto alto. E aqui no último ponto, também faço um ponto alto. Deixa eu tentar. Pronto. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos pra décima nona carreira. Faço três correntinhas, no segundo ponto alto, faço dois pontos altos. Já temos aqui os seis pontos altos, venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto, faço um ponto alto. Já estamos na repetição dos pontos. Chegamos aqui nos dois pontos altos juntos. Primeiro ponto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto, faço também três pontos altos no mesmo intervalinho. E assim, a gente segue a repetição dos pontos, sempre intercalando. No final da carreira, volto pra gente fazer o finalzinho aqui juntos. Pronto, meninas, terminei a carreira, ó. Agora, no finalzinho aqui, no último ponto, vamos fazer três pontos altos no mesmo intervalinho, tá? E vamos subir, então, pra vigésima carreira. Vira o trabalho. Agora, vamos subir três correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, nos dois pontos altos, pulando aqui esses dois pontos. E já no primeiro ponto, ó, faço os três pontos altos no mesmo intervalinho. Já vamos seguir a repetição já dos pontos, ó. No próximo ponto alto ao lado, três pontos altos no mesmo intervalinho. Já tenho aqui os seis próximos pontos altos, venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Assim, vamos fazer essa repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos lá no final. No final dessa carreira, ainda volto com vocês, porque no final é um pouquinho diferente em relação aqui ao início. Vamos terminar a carreira, então, e já voltamos. Pronto, meninas, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Agora, eu pulo aqui esse próximo ponto alto, nos três últimos pontos altos. Venho aqui no segundo, faço um ponto alto. E no último ponto, também faço um ponto alto. Terminei a carreira. Agora, a gente vai pra vigésima primeira carreira. Vamos virar o trabalho. Subo três correntinhas. Laçada na agulha. Venho aqui no próximo ponto alto, tiro duas laçadas, deixo duas. Dou uma laçada na agulha, venho pro próximo ponto alto ainda aqui dos seis pontos altos. Tiro duas laçadas, deixo três na agulha. Agora, tiro todas de uma vez. Fizemos um ponto alto junto, tá? Aí, agora, venho aqui no ponto do lado, faço um ponto alto ainda, ó. Tá? Agora, eu venho aqui nos dois próximos pontos altos, ó, que temos. No primeiro ponto, faço os três pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto alto, faço os três pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui, já vamos fazer a repetição do trabalho, tá? Chegamos novamente nos seis pontos altos, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Vamos seguir essa repetição até o final da carreira. E no final, eu volto com vocês, pois é diferente os pontos em relação aqui ao início. Pronto, meninas, cheguei no final da carreira. Agora, eu venho aqui no último ponto. E aqui no último ponto, eu faço três pontos altos. No mesmo intervalinho, ó. Agora, vamos pra vigésima segunda carreira. Vamos virar o trabalho. Deixa eu chegar um pouquinho mais à câmera. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pro primeiro ponto alto dos dois pontos altos juntos e já sigo fazendo a repetição, ó. Três pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto alto, também faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Em seguida, já temos os seis pontos altos. Eu venho aqui no terceiro ponto alto dos seis pontos e faço um ponto alto. No quarto ponto alto ao lado, mais um ponto alto. E assim, nós vamos seguindo até o final da carreira, fazendo esta mesma repetição. E no final dessa mesma carreira, eu volto com vocês pra explicar os últimos pontos do final, porque é diferente em relação aqui do início, tá bom? Vamos, então, terminar a carreira e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei aqui a carreira, ó. E aqui no finalzinho, neste primeiro ponto, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no último ponto, faço um ponto alto. Aí, a gente vai virar o trabalho e vamos pra vigésima terceira carreira. Subo três correntinhas, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Sobraram dois pontos, não vamos trabalhá-los. Venho aqui, ó, pros dois pontos altos juntos e já começo a repetição dos pontos. Faço no primeiro ponto alto, três pontos altos. No segundo ponto alto, também faço três pontos altos. E assim, vamos seguir por toda a extensão do trabalho, até chegarmos lá no final. E eu já volto com vocês pra explicar o final dessa mesma carreira. Pronto, meninas. Terminei minha carreira. Agora, aqui, vamos finalizar a carreira fazendo três pontos altos aqui no mesmo ponto do final, ó. Todos no mesmo intervalinho, no último ponto alto aqui, ó. No caso, são as três correntinhas que nós subimos na carreira anterior. Vamos virar o trabalho e vamos pra vigésima quarta carreira. Onde vamos subir três correntinhas. E venho aqui, ó, nos dois pontos altos, ó, juntos no primeiro ponto. Faço os três pontos altos. No mesmo intervalinho. No próximo ponto, ó, fiz errado aqui, faltou um ponto. Faço os três pontos altos. No próximo ponto, faço os três pontos altos novamente. Logo a seguir, já temos os seis pontos altos. Onde nós vamos fazer... A minha tá com um nó aqui. Deu um nó, gente. Pulo dois pontos, venho no terceiro, faço um ponto alto. Próximo ponto ao lado, faço outro ponto alto. E assim, vamos seguir a repetição dos pontos, até chegarmos no final dessa carreira, tá? E aí, eu volto com vocês no final, porque sempre no final... Aliás, não, não vou voltar no final, gente, porque o final vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer sempre a mesma repetição aqui. Porque só falta essa carreira e mais duas carreiras. São 26 carreiras ao todo do nosso shorts, tá? Então, eu não volto no final de cada carreira, porque vai ser a mesma repetição. Aqui no final, nós temos dois pontos altos. Faço um ponto alto sobre cada um deles. E o restante, a gente faz a mesma repetição dos pontos, tá ok? Eu volto com vocês, então, na próxima carreira, tá? Essa aqui a gente termina, voltamos na próxima. É, na próxima mesmo, tá bom? Já volto, então. Pronto, meninas, terminei a minha carreira. Agora, vamos pra vigésima quinta carreira. E nós vamos fazer a mesma repetição aqui no início, ó. Três correntinhas e mais um ponto alto. Vem aqui, ó, nos dois próximos pontos altos. E vamos fazer os três pontos altos. Aliás, perdão. Os dois pontos altos, ó. Agora, a gente pula o primeiro ponto alto, vem pro segundo e faz três pontos altos somente, tá? Agora, vem aqui nos seis pontos altos. No terceiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E vamos seguir fazendo a carreira. Normalmente, tá, ó. Sempre repetindo e alternando os pontos, até chegarmos no final da carreira. No final da carreira, eu volto com vocês, porque aí é diferente em relação à carreira anterior. Vamos chegar com essa carreira até o final e já voltamos. Pronto, meninas, terminei a carreira. Falta aqui o finalzinho. Vem aqui no último ponto e faço três pontos altos no mesmo intervalinho, ó. E agora, nós vamos pra vigésima sexta carreira, que é a última carreira aqui do nosso shorts. Eu vou explicar pra vocês, a gente tá fazendo shorts tamanho M. Se você quiser fazer um tamanho maior no G, você faz na largura, aumentando aqui e no cos, tá? O cos que eu fiz é da primeira carreira até a décima quinta, tá? Então, é só você aumentar mais cos aqui e fazer mais largo, tá? As medidas, eu deixei todas no blog, de tamanhos. Você mede pelo quadril, tá? Os tamanhos em centímetros. E aí, você, por aquela tabela, você vê aí os tamanhos que você precisa fazer. Então, a gente vai pra última carreira agora. Eu fiz aqui os três pontos na carreira anterior. Viro o trabalho, subo três correntinhas, venho aqui com os dois pontos altos juntos. No primeiro ponto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto, faço três pontos altos também no mesmo intervalinho. Já chegamos nos seis pontos altos. Aqui, nós vamos fazer... Dois pontos altos, tá? E assim, nós vamos seguir toda a carreira fazendo a mesma repetição. E aqui no finalzinho, eu vou fazer aqui os dois pontos... Onde eu fiz os dois pontos altos, eu faço aqui, normalmente, ó, os seis pontos altos, tá? Esses três pontos altos aqui do final, eu vou pular e já venho aqui pros dois últimos e faço um ponto alto sobre cada ponto, tá? No caso, eu vou fazer normal até aqui. Esses três pontos altos, eu não trabalho. E nos dois últimos pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um deles. Arremato o fio e já volto com as duas partes do shorts pronta, tá? Como expliquei pra vocês no decorrer do vídeo, eu já fiz as minhas duas. Você faça essa e a outra de vocês. E aí, eu volto já pra gente fazer a união dessa peça. Pronto, meninas. Terminei a primeira parte. E a segunda parte. Agora, nós vamos unir, tá? Aqui eu deixei um pedacinho de fio, deixa eu já arrematar. Agora, a gente vai começar a montar o nosso shorts, porque ele já tá praticamente quase todo feito, né? Só falta os acabamentos e só falta a gente unir uma parte com a outra. Que é bem simples também. Ah, gente, acho que eu tô encantada com esses shorts. Ele tá com ponto... Esse ponto é muito bonito. Vai dar um efeito bem bacana essa peça, ó. Vamos arrematar o fio. O que que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos colocar... É... Direito com direito. E no caso, o avesso vai ficar pra cima, tá? Ó. Essa parte aqui mais cavada é a parte de trás. Então, eu vou juntar as duas partes iguais, ó. Avesso com avesso. Aliás, direito com direito, o avesso, depois que a gente virar, vai ficar certinha a peça, ó. E nós vamos costurar parte com parte, ó. Essa aqui é a parte da frente do shorts. Depois, vocês vão entender, tá? Que a gente vai costurar na lateral, mas depois, essa parte vai ficar pra frente e essa parte vai ficar pra trás. Eu vou pegar aqui uma agulha de ponto cruz. Eu gosto de trabalhar com agulha de ponto cruz, porque aqui o buraquinho dela é um pouco mais largo. E é mais fácil de... Da gente manusear a linha aqui dentro dela. Então, a gente vai pegar parte com parte, desde a primeira carreira até a décima quinta carreira de ambos os lados. Nós vamos costurar daqui até aqui. Essa parte aqui, ó, nós não vamos costurar agora, tá? Só depois. Então, eu venho aqui com a linha, ó. Vamos pegar e fazer bem bonitinho, fazendo alinhavos, ó, de um lado pro outro. Pegando as duas partes. A minha filha tá gritando ali no fundo, tá, pessoal? Hoje eu tô gravando aqui com ela pertinho. Então, a gente vai alinhavando de um lado a outro, ó. Tá? Tentando pegar carreira com carreira pra ficar bem certinho na hora de virar. Do lado correto. Então, a gente vai fazer essa união até chegarmos aqui, ó. No término do cavalo aqui, ó. Essa parte aqui, nem essa, a gente vai unir agora. E do outro lado, a gente vai unir também. Da primeira carreira até a décima quinta carreira, ó. Tá bom? Eu vou fazer a união de uma parte da outra e a gente já volta. Pronto, meninas. Já uni aqui as duas partes e as outras duas partes, ó. Tá? O que que nós vamos fazer agora? É... A gente vai partir aqui no meio, ó. Costura com costura. E vocês percebem que as pernas, elas ficaram juntas aqui agora, ó. Ó. Aí, a gente vai costurar as laterais aqui embaixo até a outra lateral. E aí, a gente vai ficar mais ou menos, ó. Pronto, shorts. Que bacana, olha. Tá? Então, ou seja, eu costurei aqui as duas laterais. Eles estavam assim. Aí, eu venho aqui, ó. Junto essa ponta costurada com essa ponta. Junto as duas. E aí, a gente encontra as pernas dos shorts, ó. Tá? E aí, a gente vai pegar perna com perna, ó. Juntar toda, costurar toda a lateral aqui embaixo até a outra ponta, tá bom? E aí, depois a gente vai fazer só o cos e o acabamentinho aqui da perna, né? Das duas pernas. Que eu vou fazer ainda um barradinho, um biquinho. E depois, nós vamos fazer um cadarço pra puxar aqui em cima no cos, tá bom? Então, eu vou costurar aqui, emendar todas as pernas, tá? E aí, eu já volto pra gente, pra explicar como que faz o cos e o biquinho aqui embaixo pra finalizar a peça, então. Pronto, menina. Já costurei aqui embaixo, olha só. E já ficou formado o nosso shorts. Olha que bacana. Se você quiser fazer um pouquinho de cintura mais alta, é só aumentar no cos, tá, gente? Não tem problema. Tamanhos maiores, faça como eu expliquei pra vocês. Olha, ficou pronto o shorts já, olha que bacana. Ficou muito bonito, né? E aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer aqui em cima. Se vocês quiserem colocar fogo, vocês podem colocar o fogo, tá? Nós vamos fazer o cordãozinho, tá? Que vai aqui no cos. O cordão é muito simples. Eu já vou ensinar vocês pra não ficar nada pendente, aí vocês terminam aí. E eu volto com o resultado final da peça, tá? Bom, o cordão é super simples. É um cordão que eu já venho fazendo em vários vídeos, ó. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na quarta correntinha, faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço três correntinhas. Venho no próximo ponto ao lado, faço um ponto alto. Nós vamos fazer um cordãozinho de dois pontos altos em cada carreira. Sempre indo e voltando, tá? Deixa eu ver qual metragem vai ter esse cordão. O meu aqui... Eu fiz, deixa eu ver, deixa eu medir pra vocês direitinho. Eu fiz mais ou menos... Um metro e trinta de cordão, tá? Qualquer coisa você faz maior e se sobrar, corta, dá um nozinho na ponta e corta. E eu vou usar também, gente, que eu gosto bastante pra se trabalhar e colocar no cordãozinho, bolinha de madeira, ó, tá? Eu gosto bastante de usar pra dar acabamento depois que eu colocar o cordãozinho e dar uma gracinha, né? Dar um ar de graça na peça. Um acabamento melhor. Aqui, no cos, nós vamos fazer seis carreiras de pontos baixos, tá? Seis carreiras de ponto baixo. Todo mundo conhece o ponto baixo, né? Mas eu vou fazer aqui um pedacinho, pra não restar dúvidas. Eu insiro aqui o fio em qualquer um dos pontos. E vamos fazer uma correntinha, no mesmo intervalinho, um ponto baixo. Próximo ponto, faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, ó. Tá? Pra dar um acabamento melhor. Faço assim, toda a volta, finalizo com um ponto baixíssimo, subo pra próxima carreira, faço ponto baixo sobre ponto baixo. E assim, até completarmos seis carreiras, tá? Aí, tá. Depois que estiver pronto, a gente vai passar aqui o fio em zigue-zague, com o auxílio de um alfinete, pode ser, tá? É... No cos mesmo, depois eu volto com ele e pronto, eu mostro pra vocês. E aqui na parte de baixo da peça, deixa eu cortar aqui, depois eu insiro novamente. Na parte de baixo da peça de cada perna, nós vamos fazer um biquinho, tá? Eu venho sempre aqui, ó, insiro aqui nesses dois pontos aqui juntos, ó, em qualquer um deles. Deixa eu distanciar um pouquinho a câmera. Vou inserir o barbante. E nós vamos começar a fazer um biquinho de acabamento nas pernas, tá? Tanto nessa, quanto na outra, tá bom? Então, nós vamos fazer... Três correntinhas para subir. No mesmo intervalinho, eu faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Próximo ponto alto ao lado, cinco pontos altos novamente no mesmo intervalinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu venho aqui, ó, no terceiro ponto dos seis pontos altos, faço um ponto baixo. No próximo, também faço um ponto baixo. Agora, aqui nos dois pontos altos, no primeiro ponto alto, faço cinco pontos altos no mesmo intervalinho. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto alto, faço cinco pontos altos novamente. Assim, nós vamos fazer nessa perninha e vamos fazer na outra também, pra dar o acabamento. Aí, vem aqui nos seis pontos altos. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Deixa eu ver ficando assim, tá? Então, nós vamos fazer o acabamento nas pernas, vamos fazer o cos, o cadarcinho, e eu já volto com a nossa peça pronta. Pronto, meninas. Finalizei, então, ó, o nosso trabalho. Fiz aqui o cos com seis carreiras de pontos baixos. Coloquei aqui o nosso cordãozinho entrelaçando, ó, na frente e atrás, passando em zigue-zague. Eu usei até um grampo de cabelo mesmo pra fazer esse processo aqui. Aqui nos pontinhos, eu coloquei aquela bolinha de madeira que eu falei pra vocês que eu gosto pra finalizar o trabalho. E aqui, fiz os acabamentos com os pontos no final de cada perna dos shorts, tá? Eu vou deixar uma foto aqui no final do vídeo, pra vocês terem uma noção de como ficou ele no corpo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!